As principais notícias da semana, os assuntos que foram destaques, você acompanha a partir de agora no informe semanal. A Polícia Federal deflagrou no início da manhã desta sexta-feira uma operação que tem como finalidade reprimir crimes de falsificação de documentos para a aquisição de armas de fogo utilizadas com o nome da Polícia Federal. Em Teresina, já foram cumpridos alguns mandados de busca e apreensão. O vereador Deolindo Moura falou em entrevista ao Teresina Diário sobre o projeto de lei que pede a implantação de medidas de prevenção e combate ao suicídio nas escolas municipais de Teresina. De acordo com o projeto, as medidas de prevenção têm como objetivo discutir a questão do suicídio nas escolas e alertar os pais para possíveis situações. Esse é um projeto de 2017, projeto 5065, que trata sobre a questão da prevenção ao suicídio nas escolas. Nós estamos falando de um momento agora mais do que importante para que esse projeto possa vigorar. É um momento em que as escolas públicas municipais voltam ao ensino presencial, em que as nossas crianças passaram muito tempo dentro de casa após pandemia e com muita dificuldade tendo em vista a carência, a situação inclusive de vulnerabilidade das famílias nesse momento em que a economia passa por uma situação delicada. Então, nesse sentido, é importante que os professores, mas também que nós tenhamos o mais rápido possível sancionado o projeto de lei. A eleição para a valha de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí foi marcada por reviravoltos. Dos dez candidatos, dois desistiram. A deputada estadual Flora Isabel venceu a eleição com 17 votos, contra 12 para o deputado Wilson Brandan. A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de 300 mil maços de cigarros contrabandeados. A ação aconteceu na cidade de Oeiras. Início de final de semana violento em Teresina. Um jovem de 20 anos foi assassinado na zona leste de Teresina, enquanto estava na casa da namorada. Outro homicídio aconteceu na noite de quinta-feira. O jovem foi assassinado com vários tiros em frente à sua residência. E na manhã de quinta-feira, uma mulher morreu após ter caído e batido com a cabeça durante um tiroteio ocorrido no Parque São Jorge, zona sul de Teresina. De acordo com populares, ela estava se deslocando para um comércio e se assustou com os disparos e terminou caindo. A vítima ainda foi socorrida e levada até a UPA do bairro, mas não resistiu aos ferimentos. Essas e outras notícias você encontra no teresinadiario.com Além de contar com uma equipe de colunistas para deixar você muito bem informado. E através das nossas redes sociais, você pode curtir, comentar, compartilhar e sugerir palmas. O Informe Semanal vai ficando por aqui. Até mais!